Meu amigo doutor Edson, Daniel, uma dúvida, mais uma vez, sempre que eu lhe encontro, eu sempre tenho uma dúvida. Me diga uma coisa, eu tô com meu pai em casa, ele já tá com 83 anos de idade, 83, graças a Deus, o velhinho tá firme. E essa coisa da prova de vida, eu tô muito preocupado, porque ele já com essa idade, é uma complicação pra levar pro banco. Eu só poderia me informar se tem alguma forma de fazer essa prova de vida, doutor Edson, essa bendita prova de vida, se eu tenho que me deslocar porque é uma mão de obra pra levar ele, é aquele jeito, a pessoa já na idade, já tá com um pouquinho de problema de saúde, me explica aí. Olá, eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e no nosso vídeo de hoje, aqui no canal Papo Previdenciário, nós vamos esclarecer essa situação, né? No caso aí do nosso colega, que veio nos procurar pra saber como fazer a prova de vida do seu pai, que já tem mais de 80 anos de idade. Então veja bem, qualquer segurado da Previdência Social, que tiver mais de 80 anos de idade, ou, inclusive, se estiver acamado, hospitalizado, impedido de se locomover, aí pode até ter menos de 80 anos, mas se ele tá com a locomoção impedido por conta de problemas de saúde, de doença, essa prova de vida, ela deve ser feita em casa, na sua casa, ou no hospital se tiver, faz o requerimento, porque idosos acima de 80 anos, vou repetir, pode requerer a prova de vida ser feita na sua casa. E o Instituto, né? A Previdência Social, o INSS, vai mandar um funcionário ir fazer a prova de vida deste segurado na sua residência, ou se for o caso, se ele tiver menos de 80 anos, mas estiver impedido de locomoção por conta de doença, uma doença grave, acamado, hospitalizado, a prova de vida é feita lá no local onde essa pessoa estiver impossibilitada de locomoção. É óbvio que aí vai ter que comprovar essa impossibilidade de locomoção através de atestados médicos, de laudos, pra provar que realmente a pessoa está com uma doença que incapacita a sua locomoção. Então era essa informação que eu gostaria de deixar no nosso vídeo de hoje, que idosos a partir dos 80 anos, ou aqueles aposentados e pensionistas que estão impossibilitados de locomoção, podem requerer a prova de vida em casa. E é importante essa questão da prova de vida, porque se você não realizar a prova de vida, que agora voltou a ser obrigatório, né? A partir agora de junho, você vai ter o seu benefício suspenso. Aí é mais uma complicação até que você resolva como é que vai fazer se você perdeu de fazer a prova de vida. Fique atento a isso, que é muito importante para a cidadania. Bem, como é que você vai fazer para conseguir fazer esse requerimento de prova de vida em casa? Você acessa o site do INSS, do meu INSS, com login e senha. Se você não tiver ainda login e senha, tem que cadastrar uma senha. E vai lá em pesquisar e coloca prova de vida. Vai aparecer várias opções pra você escolher qual é a situação que se encaixa na sua situação. Por exemplo, prova de vida para o idoso maior de 80 anos, ou impossibilidade de locomoção. Vai aparecer esse tipo de questionamento no site. Então, através do site meu INSS, você realiza o requerimento da prova de vida para a cerveja na sua casa, quando, repetindo, maiores de 80 anos, ou com impossibilidade de locomoção. Até o nosso breve encontro!